Interessados em participar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, terão a opção de pagar a taxa de inscrição com PIX e cartão de crédito. A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Vitor Godoy. Pelo quarto ano consecutivo, a taxa do exame não teve aumento e custará R$ 85. As inscrições para o Enem começam na próxima terça-feira e podem ser feitas pelo site do participante, que aparece aí na sua tela.